E aí pessoal, isso é as costas de hoje, mais um vídeo do canal. Paradoxo galera, o auge desse vídeo pode estar um pouco diferente, porque eu estou gravando com um novo aparelho do canal, que é o Xiaomi M9 Lite. Eu acho que nunca tinha feito uma gravação ainda com ele aqui no canal. E relaxa que essa hora fica muito ruim, cara, vai ser só esse vídeo aqui mesmo. Eu vou continuar fazendo o mesmo método que eu fazia com outro aparelho, que é gravar com um microfone externo, no caso um aplicativo externo. E relaxa que a qualidade eu vou procurar manter o máximo possível e melhorar sempre que der. E eu comprei ele perto da Black Friday, caso você não tenha conferido, tem um card aparecendo aí. E eu creio um vídeo de unboxing e eu falei que quando eu fosse gravar para valer aqui com ele, eu teria um vídeo anunciando. E eu não comecei a gravar com ele ainda, porque eu estou fazendo um novo layout aqui para o canal, para se adaptar até o novo Android aqui, que é o Android mais atualizado. E porque eu tenho gostado muito de mudar de layout de ano para ano, beleza? Logo mais vocês vão conferir ele aí e vai vir o layout. Eu vou começar a gravar para valer com o M9 aqui e trazer alguns tutoriais. E esse vídeo é para comentar um pouco desses tutoriais aí, desses vídeos que estão por vir no geral. Tem um monte de coisa que eu ainda não fiz, eu já tenho alguns vídeos em mente. Inclusive eu nem atualizei aqui o aparelho para MIUI 9, cara. Inclusive ele ainda está com o Android 9 e quando ele vier para o Android 10, cara, eu devo fazer um vídeo aqui para o canal também. E assim que eu começar a gravar com ele, eu vou começar a fazer alguns vídeos um pouco mais simples e tal, cara. Assim como quando eu adquiri o K6 Plus, eu fiz um monte de vídeo mostrando o que eu achava legal. Eu também vou fazer um monte de vídeo mostrando o que tem de único, de especial. E alguns segredos aí que vocês podem não saber desse tipo de aparelho. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para anunciar aqui logo mais. Eu vou começar a trazer vídeos aí em volta dele. Inclusive eu vou atualizar apenas em vídeo aí com vocês. E uma outra coisa também é que muita gente tem me perguntado se eu vou trazer jogos para o canal. Um dos motivos de eu não trazer jogo para o canal era um pouco por causa do algoritmo do YouTube. Um pouco também porque o meu aparelho antigo também não me sentia confortável para trazer gameplay com ele. E talvez eu volte a trazer aqui. Não sei se eu vou trazer exatamente nesse canal ou em algum outro canal paralelo aí. Se eu for algum canal só para isso. Mas eu gostaria de voltar a fazer vídeos estilo, sei lá, mano, uma série para ir ao pano. Evoluindo alguma conta, um personagem, um mundo, sei lá, alguma coisa nesse estilo. É o tipo de coisa que eu gosto de fazer em jogo. Vou fazer algo nesse estilo aqui, cara. Que é um vídeo que eu tinha esquecido até, cara. O YouTube tinha esquecido dele. Mais recentemente ele começou a recomendar bastante gente para cá. E esse vídeo teve que pegar umas 50 mil views aí, sei lá, até mais nos últimos meses. Porque o YouTube resolveu que vai realmente mostrar para as pessoas e tal. E tem aparecido muitos comentários aqui da galera que é inscrito e também de gente que está chegando no canal por causa desse vídeo. Esse vídeo aqui, cara, foi algo que eu estudei dentro do jogo. E eu peguei e falei, ah, vou falar só desse assunto. E eu fiz um vídeo, cara, cheio de conteúdo, de explicação lá, com uma edição bem interessante. E eu queria fazer mais esse tipo de coisa aí em outros jogos, cara. Coisa que eu gosto de fazer muito. Que é meio que uma análise. E eu queria estar comentando isso com vocês. Não sei se eu vou trazer o conteúdo junto com o conteúdo do canal. Por exemplo, ah, sei lá, em tal horário do dia tem jogo e em outro canal tem tutorial. Se eu vou alternar. Ou se, como eu já falei, eu vou trazer em um outro canal ainda essa possibilidade. Mas eu queria estar comentando isso com vocês. Logo mais então vai vir um novo layout aí do canal. E claro, eu queria comentar um pouco que assim que chegar o novo layout, cara. Eu espero que chegue esse ano ainda. Se não, no ano que vem ainda estou trabalhando nisso. Eu vou começar a fazer vídeos com o Mi 9. Mas ainda vou continuar com os outros aparelhos por mais um tempo. Então eu vou continuar aqui com aparelhos com Android 6, com Android 7. Recentemente, eu até mostrei no canal um com Android 8 que eu tenho. E talvez eu vou mentir dele melhor no futuro. Mas é para vocês saberem que pelo menos os tutoriais eu devo continuar mantendo aí. Isso aí, mas para a galera que acompanha o canal, né, mano. Eu sei que quem não acompanha não está nem aí, cara. Esse vídeo não vai ser muito útil para eles. Mas eu tenho feito alguns testes. E eu gostaria de receber novamente as sugestões. Eu já vi que tem uma galera que comentou no último vídeo coisas para mim poder fazer. E eu espero que vocês comentem aí, cara, coisas que vocês gostariam de ver no canal. Se for jogo e tal, comenta aí, ah, para você gostar de ver tal jogo. Ah, não traz tal jogo, né, cara. É importante também saber aí dar esse feedback. E por fim, um dos motivos para mim estar trazendo esse vídeo aqui para vocês hoje é para testar um pouco da qualidade do gravador, o áudio que vocês estão escutando. Eu estou gravando direto com o Xiaomi, que eu sei que não é lá essas coisas, né, cara. A galera me avisou muito que o áudio aqui do Xiaomi não é lá muito bom. E eu também estou testando um pouco do gravador aí, algumas configurações. E, inclusive, eu vou fazer alguns outros testes aqui ainda. Esse aqui eu queria pelo menos o papo para vocês, para poder mostrar um pouco. E eu estou com algumas ideias. Logo mais vocês vão conferir aí no canal. Fiquem ligados. Galera, não tenha calma, joguem o jogo. Falou e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho